Se ele chamar uma coisa certa, eu medo do cacete dele, é a bucha maior cena Tá até quieto, né filho? Essa daí foi de doer, doer na alma Doeu pra caralho, doeu pra caralho Doeu pra caralho, deve duas O jogo é jogado, né? Aí, se passar com o perda na mão Tu sabe as regras, né? Tu sabe as regras, né, nigga? Tu sabe as regras, né? Tu sabe as regras, porque você que fez as regras, né? Tu sabe as regras porque tu fez as regras, né? Então, tu sabe as regras porque tu que fez as regras, né? Tu sabe muito bem Tu que terno É Ele fica tão longe, né? Aí, achou, caralho Achou É É, ué, na tua Branco? Na tua Na tua É essa É essa Joga sem medo Joga sem medo Joga sem medo Branco Joga sem medo Branco Olha que jogo É Branco e Duca É Duca não sei não Mas Duca vai bater já É aqui que eu vou bater, caralho Aqui Aqui É aqui, cara É aqui Joga aqui Joga aqui, então É É É É É Tô falando Tô falando Você não tem nenhuma alta pedra pra jogar aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver o seu jogo Não, não Vem ver o jogo, caralho